No coração do estado, surgiu Guararapes, uma cidade que preserva a tranquilidade do interior e que estimula o crescimento dos seus moradores. Parabéns pelos seus 96 anos de história. Homenagem Refrigerantes Vencetex, fazendo parte da história de Guararapes há 67 anos. Padaria São Paulo, compartilhamos risadas, sonhos e, claro, pães deliciosos. E realize o sonho da casa própria com a LRG Construtora. Tchau.